Agora teremos a segunda apresentação da modalidade composição musical. O trabalho inscrito com o número 346, Sempre Vale a Pena Abradar, com Paloma Aranda de Barros e Taine Amabile Siquele, ambas do terceiro ano de qualidade noturno. Olá, meus professores foram admirados, nós fomos a Badotopia, e meu nome é Paloma, sou compositora da música, e aqui nós temos um local, Maísa, Daíra, e aqui temos um violão, Gabriel, e essa noite a gente vai deixar um recado para vocês, nunca desistam, sempre vale a pena. Moldar, aprisionar, libertar, encarcerar, refusar e atar, atar as asas, desistar das suas asas, nem mesmo as asas te libertarão daqui. Desistar das suas asas, são fracas e o mundo as quebrará no fim. Não insista nas suas asas, é triste, mas vai ter que ser assim. Moldar, aprisionar, libertar, acarcerar, refusar e atar as asas. Moldar, aprisionar, refusar e atar as asas. Não desistar das suas asas, não desistar das suas asas. Abandonar, não você tem que tentar, nunca desistar das suas asas. O sonho salva, salva, salva e assim deve ser. Nunca mais resista das suas asas O brilho da esperança não pode partir Nunca resista das suas asas O sonho salva as almas e assim deve ser Nunca mais resista das suas asas O brilho da esperança não pode partir Não, eu não vou desistir Sempre vale a pena abraçar Sempre vale a pena Sempre vale a pena Não, eu não vou desistir Sempre vale a pena abraçar Sempre vale a pena abraçar Não, eu não vou desistir Não, eu não vou desistir Sempre vale a pena Não, eu não vou desistir Não, eu não vou desistir Não, eu não vou desistir